O CJ saiu do Playstation Veio resolver uma missão no Brasil Trouxe algumas armas da fronteira E se aliou com a base forte Veio que isso vai dar Rolei de bicicleta, num carro roubado Fugindo da polícia, do lado do mercado Minha vida é um jogo, o bagulho pega fogo O que tem hoje é pra mim, eu quero pra você em todo Sei que o que eu faço, posso parar na prisão De arma na mão, vou completar minha missão Deu chapado, num carro roubado Bati na viatura, num sinal fechado Chegando em Fortaleza, encontrei com meus parceiros Que me entregaram uma maleta de dinheiro Já é, tá resolvido o meu problema Vou dar um rolé na praia de Iracema Esse é meu sistema, sem dilema Com uma prostituta eu marquei um esquema Tirando uma onda na beira, malho Ronda do quarteirão querendo me pegar Sinto muito em te falar, mas isso aqui é o GTA Se não quiser morrer, você tem que matar Saiu do Playstation, agora vai jogar Explodir o Senado, tipo o Bagdad Existe muito em te falar, mas isso aqui é o GTA Se não quiser morrer, você tem que matar Saiu do Playstation, agora vai jogar Explodir o Senado, tipo o Bagdad Existei ao Nordeste, fui pro Rio de Janeiro Procurar meu irmão e pegar mais dinheiro Formar uma gangue pra evadir o shopping Passar na Globo, trocando tiro com o Bop Comprei umas granadas depois do assalto Pra explodir tudo no Palácio do Planalto GTA Brasil, todo mundo viu Os moleque num rio carregando fuzil GTA Brasil, todo mundo viu Os moleque num rio carregando fuzil O espada é o governo e eu vou até lá Falta pouca coisa pra missão finalizar Assaltei um taquizinho, entrei em fuga Olhei pro relógio, era três da madruga Chega de manhãzinha no Distrito Federal E político salvado, eu preparo o funeral Sinto muito em te falar, mas isso aqui é o GTA Se não quiser morrer, você tem que matar Saiu do Playstation, agora vai jogar Explodir o Senado, tipo Bagdad Tô sem te falar, mas isso aqui é o GTA Se não quiser morrer, você tem que matar Saiu do Playstation, agora vai jogar Explodir o Senado, tipo Bagdad Eu e minha quadrilha chegamo em Brasília Tudo preparado pra começar guerrilha Pegamo uma avenida no plano piloto Só saio daqui capturado ou morto Eu quero é que se foda, eu quero é que se foda Lá vem a viatura, dois por dia a porra toda Var Galatas Viña Flamengo Viña Vi O que é isso?